Olá, olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, nós vamos conversar um pouquinho sobre o concurso, o novo concurso para o quadro permanente de servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, meu nome é Raquel Tinoco, minha disciplina é legislação nesse concurso. Inicialmente, na verdade, nós esperávamos o concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o segundo semestre de 2020, entretanto o órgão começa a sinalizar a realização de um concurso ainda em 2019. Ora, seja 2020, seja 2019, o importante é que você se prepare com antecedência, então eu vim conversar um pouquinho sobre como foi o concurso anterior, um concurso que foi realizado em 2016 pela Banca FGV, Fundação Getúlio Vargas, então é sobre isso que a gente vai falar, sobre os aspectos do concurso anterior, o órgão tem dito em suas entrevistas, os representantes do órgão têm dito em suas entrevistas que não haverá acréscimo de disciplinas, mas apenas uma atualização, a gente não pode enfiar muito nisso não, tá? A gente tem que trabalhar com o conteúdo anterior, é assim que a gente faz, e estar preparado para possíveis acréscimos. Nós tivemos a mesma fala em relação ao Ministério Público da União e ele trouxe alguma coisa a mais. Não tem problema, se você começa a estudar com antecedência, você se prepara para essas surpresas que possam vir em edital. Mas vamos trabalhar com aquilo que tem sido dito, conteúdo idêntico ao anterior, atualizações de conteúdo relacionados ao tempo entre o concurso anterior e o novo concurso e, de qualquer forma, a gente sempre trabalha com base no edital anterior, certo? Então vamos lá, eu trouxe aqui para você alguns aspectos relacionados ao que vimos no concurso anterior, certinho? Então vem comigo, vamos falar sobre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 2019, 2019, 2020. Então a gente está aqui na torcida, porque eu sei que esse é um concurso muito esperado, esse é um ótimo concurso estadual, esse é um concurso dos sonhos de muita gente, então é o momento de arregaçar as mangas, respirar fundo e, ó, partir para dentro. Vai com fé, acredite que você consegue. Se você está estudando há algum tempo, ótimo, você já vem se preparando com antecedência, você sabe que agora você vai aparar as arestas e buscar um conteúdo específico para esse concurso. Se você está começando agora, não pode demorar, é para ontem. Pegar o conteúdo, buscar as disciplinas onde você tem mais dificuldade, bater essas disciplinas e tentar aí, com esse período que nós temos entre o estudo, ou seja, entre as notícias do concurso e o concurso em si, buscar o melhor preparo possível, estar o melhor preparado que você possa estar para enfrentar o concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. No concurso de 2016, a banca foi a FGV, Fundação Getúlio Vargas, como você está vendo aí, então no concurso de 2016 nós tivemos a FGV como banca, foram oferecidas inicialmente 21 vagas, dessas 21 vagas nós tivemos aproximadamente 207 convocados, entre os quatro cargos que foram oferecidos. Que quatro cargos que foram oferecidos? Analista do Ministério Público Área Administrativa, analista do Ministério Público Área Processual, técnico do Ministério Público Área Administrativa e técnico de notificações e atos intimatórios. Foram os quatro cargos oferecidos em 2016, 21 vagas oferecidas dentro desses quatro cargos e eles convocaram aproximadamente 207 convocados, sempre pendendo para o cargo de técnico do MP Área Administrativa, que é onde eu tenho o maior número de convocações. Desses cargos, o edital trazia uma reserva de no mínimo 10% para pessoas com deficiência. Então, veja bem, nós tivemos no concurso de 2016 os seguintes cargos contemplados. Técnico do Ministério Público, nível médio, escolaridade exigida nível médio, dentro do cargo técnico, eles buscavam a área administrativa e buscavam o técnico de notificações e atos intimatórios que hoje tem a denominação funcional de oficial do Ministério Público, certo? Então, cargos contemplados no edital de 2016 para o cargo de nível médio, técnico do Ministério Público, técnico do Ministério Público Área Administrativa, técnico de notificações e atos intimatórios que hoje é chamado, ou ele é denominado, a função é cargo técnico do MP, técnico de notificações e atos intimatórios, mas a denominação funcional, ou seja, a função de oficial do Ministério Público. A remuneração aproximada para esse cargo com as devidas atualizações desde 2016 até agora é de R$ 5.612,84. Cargos de nível médio. Cargos de nível superior, analista, carreira de analista do Ministério Público, analista, área administrativa, que exigia formação em administração, ciências contábeis, economia ou direito, e analista do MP, área processual, exigência do curso de formação em direito, bacharelado em direito, remuneração aproximada com as devidas atualizações, R$ 8.369,16. Certo? Então, a gente espera que esses sejam os cargos contemplados também para o próximo concurso. Pelo menos é isso o que o órgão tem dito. Esses serão os cargos contemplados. Como é que foi a prova? Quantas questões foram trazidas para técnico? Quantas questões foram trazidas para analista? Então, você tem aqui o conteúdo. O conteúdo foi dividido em dois grupos para cada cargo. Então, você tinha o grupo 1, que era de conhecimentos gerais, o grupo 2, que era de conhecimentos específicos, matérias ou disciplinas específicas. E aqui você tem um número de questões. Então, técnico do MP, nível médio, Grupo 1, conhecimentos gerais, disciplinas gerais, não é isso? Grupo 2, conhecimentos em disciplinas específicas. Questões dentro do grupo 1, 40. Questões dentro do grupo 2, 40. Então, para os cargos de nível médio, a FGV trouxe 80 questões. Apenas prova objetiva, nós não tivemos prova discursiva, não se exigiu aqui prova discursiva. Como foi a prova? Provas, conhecimentos, foi isso que foi exigido. Foi um concurso de provas. E prova objetiva. Nós não tivemos discursiva no último concurso de 2016. Para o cargo de nível superior analista, grupo 1 e grupo 2. Exatamente assim. 40 questões dentro do grupo 1 e 60 questões dentro do grupo 2. num total de 100 questões para os cargos de nível superior. Dividindo esses grupos entre as disciplinas respectivas e o número de questões para cada uma dessas disciplinas, nós temos o seguinte quadro. Técnico do Ministério Público, área administrativa. Dentro do grupo 1, você tinha as seguintes disciplinas. Língua portuguesa, com um número de 30 questões. Raciocínio lógico matemático, com um número de 10 questões. Para ser aprovado, ele precisava acertar pelo menos 16 questões dentro do grupo 1. No grupo 2, nós tínhamos organização do Ministério Público, minha matéria, legislação, organização do MP, 10 questões. noções de informática, 10 questões. Noções de direito administrativo e constitucional, 20 questões. Para ser aprovado, ele tinha que acertar dentro do grupo 2, pelo menos 16 questões. Certo? Vamos para o cargo de técnico de notificações e atos intimatórios, oficial do Ministério Público, hoje com essa denominação funcional. Grupo 1, língua portuguesa, raciocínio lógico matemático. Dentro do grupo 1, 30 questões de língua portuguesa, 10 questões de raciocínio lógico matemático. Para ser aprovado, precisava acertar pelo menos 16 questões. Dentro do grupo 2, organização do Ministério Público, 10 questões. Noções de direito administrativo e constitucional, noções de direito processual. E aí está a diferença entre o cargo técnico área administrativa e o cargo técnico de notificações e atos intimatórios. Noções de direito administrativo e constitucional, 10 questões. Noções de direito processual, 20 questões. Para ser aprovado, ele precisava acertar pelo menos 16 questões do grupo 2. Para os cargos de analista. Analista do MP, área administrativa. Grupo 1, língua portuguesa, raciocínio lógico matemático. Língua portuguesa, 30 questões. Raciocínio lógico matemático, 10 questões. Ele precisava acertar pelo menos 16 questões. Dentro do grupo 2, organização do MP, 10 questões. Noções de informática, 10 questões. Noções de direito administrativo e constitucional, 15 questões. Administração geral, administração pública, de contabilidade pública, mais 25 questões. Ele precisava acertar nesse grupo, pelo menos 24 questões. E aí, eu venho para o último cargo contemplado em 2016. Analista do Ministério Público, área processual. Grupo 1, língua portuguesa, raciocínio lógico matemático. 10 questões, desculpe, 30 questões para a língua portuguesa, 10 questões para raciocínio lógico. Ele tinha que acertar no grupo 1, pelo menos 16 questões. Grupo 2, organização do MP, 10 questões. Tutela coletiva e direito da infância e juventude, 10 questões. Direito administrativo e constitucional, 10 questões. Direito civil e processual, civil, 15 questões. Direito penal e processual, penal, 15 questões. Ele tinha que acertar, pelo menos, 24 questões. Então, as provas tiveram essa forma. As provas de nível médio, 80 questões. As provas de nível superior, 100 questões. Com essa divisão, que você está vendo na tela. Vou avançar. E agora, eu fiquei especificamente, deixa eu ajeitar aqui para você enxergar, olha, eu fiquei especificamente dentro da minha disciplina. Eu vou falar um pouquinho para você sobre a minha disciplina. O que é que foi exigido dentro de organização do Ministério Público? A FGV tem, tradicionalmente, uma forma literal de fazer essas questões dentro dessa legislação, mas na prova do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro de 2016, ela não veio tão literal assim. Como assim? Ela trouxe muitas situações hipotéticas, muitas historinhas, muitos casos hipotéticos, para que você pudesse aplicar a lei dentro desses casos hipotéticos. Foi exatamente assim. Ela não veio copia e cola, a lei cópia literal do que está previsto dentro das normas. Ela trouxe situações hipotéticas. E você precisa estar preparado para esse tipo de prova. É óbvio que se você conhece a legislação, é óbvio que se você conhece a lei, você consegue fazer, ou aplicar a legislação literal, a legislação seca, crua, a essas situações hipotéticas. As questões não eram difíceis, mas elas pediam que você analisasse a situação para aplicar a norma que você estudou. Então, dentro de organização do Ministério Público, você tem os seguintes, ou teve os seguintes tópicos em 2016. O Ministério Público, na Constituição Federal de 1988, princípios, garantias, vedações, estrutura e funções constitucionais. Ora, isso aqui nada mais é do que os artigos 127 ao 130 da Constituição da República. São os artigos que tratam do Ministério Público. Então, além desses artigos que tratam especificamente desses tópicos, você tem outros artigos dentro da Constituição que tratam, por exemplo, da iniciativa legislativa, de propor, quem é que pode propor normas sobre a organização do MP. Você tem algumas previsões que estão fora desse texto específico, desse texto especial, onde você tem a estrutura do Ministério Público brasileiro e as suas funções institucionais, além dos seus princípios, das suas garantias, das suas vedações, da sua estrutura. E, ó, o 129 é aquele artigo importantíssimo que fala das funções institucionais, do que é que a Constituição prevê ou o que é que ela esperava para a instituição Ministério Público. Além disso, você tem dentro da Constituição o Conselho Nacional do Ministério Público, que é o artigo 130A da Constituição da República. natureza jurídica, natureza jurídica, composição, órgãos do Conselho. A Constituição não traz todos os órgãos, mas você tem isso dentro da estrutura do próprio Conselho Nacional do MP. No site do Conselho, você consegue essas informações. Atribuições em relação com as instituições controladas, já que ele é um órgão que exerce controle sobre a atividade administrativa, financeira do Ministério Público. Então, saí da parte constitucional dentro de organização do Ministério Público. Agora, eu vou para aquelas partes específicas, para aquela norma específica, para as leis orgânicas e para as resoluções. Isso mesmo. Além da Constituição, além das leis que são aplicadas ao Ministério Público, que são as chamadas leis orgânicas do Ministério Público, nós tivemos algumas resoluções. Algumas resoluções bem importantes, que são resoluções que tratam de atribuições específicas do Ministério Público. Então, nós tivemos a resolução 1678 de 2011, que versa justamente sobre o texto que você tem no item 3. Inquérito civil, investigação penal pelo Ministério Público, instrumentos para o exercício das funções institucionais, procedimento investigatório criminal, instauração e tramitação no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Item 4. Inquérito civil público, procedimento preparatório, termo de ajustamento de conduta e ação civil pública no âmbito do MP Rio de Janeiro, resolução 1769 de 2012. item 5. Procedimentos administrativos voltados à tutela dos direitos individuais e indisponíveis. O Ministério Público tem o seu perfil constitucional dentro dessas matérias. A defesa dos interesses sociais, dos interesses individuais e indisponíveis. Então, é o papel do Ministério Público dentro das suas funções institucionais. e várias funções regulamentadas por resoluções. Resoluções do próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Essas resoluções você encontra no site do MPRJ. A última resolução é a resolução 1778 de 2012. Não são resoluções difíceis, não são resoluções extensas, são resoluções curtas. A gente estuda isso de forma bem tranquila abordando essas resoluções em conjunto com as próprias funções institucionais. Além disso, você tinha a lei orgânica do Ministério Público Estadual e a lei orgânica nacional do MP. Veja bem. Organização do Ministério Público Lei Federal 8.625 de 93, que é a chamada Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que é uma lei que traz normas gerais sobre os Ministérios Públicos e Estaduais. Lei de Iniciativa do Presidente da República. Por isso, uma lei federal. Além dela, você tem a Lei Complementar Estadual 106 de 2003 e suas alterações. Essa é uma lei estadual e ela é chamada Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Cada Ministério Público Estadual tem a sua lei orgânica e no Rio de Janeiro a lei orgânica é a Lei Complementar Estadual nº 106 de 2003. Então, tudo isso aqui até o item 7º fala sobre Ministério Público. Isso mesmo. São normas do Ministério Público, normas gerais, normas específicas. E o item, o último item, por isso é que ele está separadinho, o último item vai falar de uma norma que se aplica ao servidor. é a Lei 5.891 de 2011 que dispõe sobre o quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Também é uma lei bem curtinha. Dentro de toda essa legislação, as duas normas mais extensas são as duas leis orgânicas. Lei Orgânica do Ministério Público, Lei Orgânica Nacional do MP e a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Você viu que o item 7º fala da Lei Complementar Estadual e suas alterações. Essa lei sofreu alterações desde a realização do concurso em 2016? Sofreu sim. Então, as alterações da Lei Complementar 106 de 2003, de lá até agora, até o momento em que o edital for publicado. Então, até este momento, até o momento em que eu converso com você, são Lei Complementar 172 de 2016, Lei Complementar 173 de 2016, Lei Complementar 174 de 2016, Lei Complementar 177 de 2017, Lei Complementar 179 de 2018. Essas são as atualizações mais recentes. São as atualizações feitas na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar sobre toda essa legislação, sobre todos esses tópicos, e você vai me encontrar online no curso www.professorrogériorenzete.com.br. Esse é o endereço onde você pode encontrar todas essas aulas atualizadas. Eu estou gravando para o seu concurso 2019-2020. Então, vou colocar aqui para que você possa enxergar, para que você possa ver o endereço. Se você procurar por professorrogériorenzete, você vai encontrar, mas o endereço é www.rogériorenzete.com.br. Tudo bem? Então, a gente se encontra lá no curso. E aí, a gente vai trabalhar, vai estudar juntos, como você que já conhece o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é nosso trabalho, é meu e seu, sabe muito bem que a gente mastiga, que a gente faz essa legislação ser assimilada. E para você que está conhecendo agora, vem experimentar, vem ver como é que isso funciona, como é que se estuda legislação institucional, legislação específica. Eu tenho certeza que você vai gostar. Pode contar comigo, avante. Esse é o nosso lema no curso Rogério Renzete. Vai com fé, acredite em você. Então, eu espero você no curso para que a gente possa estudar juntos toda essa legislação. Até o nosso próximo encontro.